Olá, segundo ano, tudo bem? Boa tarde. Vamos para a nossa aula de história de hoje. Nós vamos continuar falando sobre convivência, porém agora nós vamos falar de convivência entre os povos indígenas. No Brasil, atualmente, existem mais de 240 povos indígenas, que falam mais de 150 línguas. Além da diversidade de línguas, cada povo tem seus costumes e suas tradições. Os povos indígenas estão distribuídos em áreas urbanas e rurais do país. A maioria vive em terras indígenas, áreas marcadas pelo governo, onde as terras são coletivas. Nas terras indígenas, esses povos vivem em aldeias, formadas pelo conjunto de moradias e demais espaços de convivência. Leia o texto e observe as imagens para conhecer mais sobre dois povos, os Crao e os Cuiculo. Primeiro, as casas formam um círculo com um pátio no meio. A estrutura das casas é de madeira e elas são cobertas com folhas de palmeira. Suas paredes podem ser desse material ou de madeira com barro, sem janelas. No pátio central se fazem as cantorias e as festas. Em volta das casas, acontecem as corridas de toras de árvores. As aldeias ficam no Tocantins, em uma região do Cerrado, com clima seco, plantas baixas e árvores espalhadas. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é a corrida pessoal de toras. Olha só o tamanho que eles carregam na corrida. É uma tradição entre eles. É o espaço de convivência deles e eles realizam esse tipo de atividade. Os Cuiculo. Se encontram numa região conhecida como Alto Xingu, no Mato Grosso, entre a Floresta Amazônica e o Cerrado. Os Alto Xinguanos vivem de modo bastante parecido, mas falam línguas diferentes. Além de morarem na região do Rio Xingu, os povos Alto Xinguanos estão ligados por casamentos, festas e trocas de objetos. Suas aldeias têm formato oval, com grandes casas de madeira recobertas de sapê. Sapê, planta do tipo gramínea. Seus galhos, depois de seco, são utilizados para a construção de telhados. No pátio central, há uma construção chamada casa dos homens, onde as mulheres não devem entrar. Então, mas aqui já é uma regra deles de convivência. Nessa casa aqui, casa dos homens, a mulher não deve entrar. Costume deles, né? Aí tem um jogo rápido. Qual é a semelhança de organização do espaço entre as aldeias, as duas aldeias que foram lidas? Como são as construções das moradias dos dois povos? Onde são realizadas as festas e as demais atividades envolvendo as comunidades desses povos? E aí a gente fala sobre acessibilidade. Para que todos possam se movimentar e circular com segurança e autonomia nos espaços públicos, é preciso que não existam barreiras físicas ou arquitetônicas. As construções. Barreiras podem ser explicadas como qualquer obstáculo que limite ou impeça a liberdade de movimento e circulação das pessoas, independentemente de sua condição física. Aí tem um jogo rápido para vocês fazerem usando o material de apoio. Vocês vão ler a legenda e colocar a imagem de acordo com o que está escrito a legenda, tá? Para conhecer mais sobre acessibilidade. Também tem um desafio e um jogo rápido para vocês fazerem aqui nessa página, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje de história. Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês.